Bora voltar a falar com ele, o rapaz de Siritinga, Iago Almeida. Iago, tem evento em Pouso Alegre neste sábado, hein? Dois eventos vão ser promovidos em Pouso Alegre neste sábado. No bairro São João, acontecerá o primeiro Agita São João, promovido pela Prefeitura Municipal. Com o lema Todo Movimento Conta, o evento ocorrerá na quadra do Caíque, das oito ao meio-dia, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, o Dia Mundial da Atividade Física, que passaram este mês sem grandes comemorações. Durante a ação serão realizados vários serviços, como a aferição de pressão e glicemia capilar, orientações da equipe de políticas sociais do CRAS, avaliação funcional, orientações de saúde bucal e sobre alimentação saudável. Também terão exercícios terapêuticos, apresentação de judô e balé, e várias outras atividades para a população. Já no bairro Jardim e Ara, das oito ao meio-dia também, o Centro de Apoio ao Cidadão CAC da Câmara Municipal estará com os serviços disponíveis na unidade de saúde lá do bairro. Com o CAC você pode fazer seu currículo, cadastrar sua busca por emprego, emitir documentos e também vários outros serviços que são oferecidos aí pelo CAC. E neste domingo, dia 1...